O Brasil fechou janeiro com mais de 197 milhões de acessos em banda larga, um crescimento de 48% em relação a janeiro de 2014. De acordo com a Associação Brasileira de Telecomunicações, em um ano, 60 milhões de novos acessos foram ativados. Foram quase duas novas conexões por segundo. Os acessos em 3G e 4G lideraram a expansão, chegando em janeiro a 173 milhões de conexões, com 55% de crescimento em relação a janeiro do ano passado. Na banda larga fixa, os acessos somaram mais de 24 milhões em janeiro deste ano. De Brasília, Luana Karen. Obrigado.